Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brumbara e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês que estão acompanhando a saga do Chevetinho Projeto X, o carro mais emocionante de andar de toda a minha vida. Esse carro é demais, a gente tem feito várias loucuragens com ele. E hoje a gente vai fazer mais uma coisa idiota, porque esse carro ele é para fazer coisas idiotas. Hoje a gente vai instalar o meu aerofólio do 350Z no Chevette. A gente já vai aproveitar, dar uma tunada, botar uns adesivos, deixar um carro de corrida, porque galera, eu fiquei de cara. Eu achei que muita gente ia, tipo, falar Ah, Bruno, pode dar pau, pode destruir. Mas a maioria das pessoas que estão acompanhando o Projeto X estão pedindo para eu transformar o Chevette em um carro de drift. Equipar ele, botar motorzão, mano, deixar um carro fino no trato. E não era bem isso que eu queria fazer, tá ligado? Então eu acho que eu vou começar a mexer nele, vamos dar uma zoada, vamos ver se ele realmente fica um carro de corrida ou se ele vai ser um carro de destruição. Ó, o Chevetinho vocês conhecem, está aqui, já está, né, meio judiado, Meus amigos deram uma trollada, pintaram, tinta não saiu. A gente vai ter que fazer alguma coisa, porque olha só como é que ficou esse capô, mano. Os caras nem sabem pintar, tá ligado? Eles só passaram uns guachos aqui. Então no vídeo de hoje a gente vai ter que botar uns adesivos também, hein? Tipo no estilo do Camaro, vocês estão ligados? Vamos deixar o carro bem esportivo. E aqui atrás, ó, rapaziada, já está o meu aerofólio. Esse aerofólio que eu usava no 350Z. Vocês sabem que na primeira etapa lá em Belo Horizonte eu não utilizei o aerofólio no meu carro, porque ele não ficou pronto, ele tinha quebrado, eu mandei arrumar. Agora o aerofólio ficou pronto, está tudo bonitinho, só que o meu carro está lá em São Paulo, rapaziada. Então antes de instalar no 350Z, eu vou instalar esse aerofólio no Chevette. Eu acho que vai ficar horrível, mas pelo menos o Chevetinho vai ter aerofólio, mano. Só tem um porém, né? A gente vai ter que furar a lata e o porta-mala do Chevette ele não abre. Tipo, onde era para ter uma maçaneta, uma chave, não tem nada. E a gente não consegue abrir. Se a gente não conseguir abrir o porta-mala, não vai ter como instalar o aerofólio, rapaziada. Pô, vocês estão querendo fazer o que aí? Não, o Ju comprou uma chave aqui, ó. Não, vocês estão querendo arrombar o porta-mala, mano? Você nem sabe o que está fazendo, mano. Pô, tu acha que a gente vai ter que ser na força mesmo aí? Vai ter que ser na... fazer uma força aqui, pé de cabra. Mano, vai ser no pé de cabra aqui, galera. Chevetinho, vocês sabem que ele está zero bala, nunca... Mano, lataria zero, mas a gente vai ter que fazer esse sacrilégio, porque eu quero muito instalar o aerofólio. Cara, ah, para. Como é que você fez isso? Aqui, ó, tem um miolo lá. Era para ser aqui, o miolo... Tu é ladrão de carro, fala a verdade. Claro que não, amigo. Pô, tem fibra de vidro aqui, ó. O carro é de corrida, mano. Entra aí, Gil, quero ver se tu cabe. Não, daí como é que eu vou sair depois? A gente abre, mano, a gente abre. Vem, boto, será que o boto cabe? Não, beleza, rapaziada. O boto não, né? Galera, conseguimos abrir o porta-mala. É, foi meio fácil, achei que ia ser mais difícil. Agora a gente vai ter que furar. Por que a gente tinha que abrir o porta-mala? Que a gente vai furar, passar um parafuso e aí a gente vai botar com uma porquinha aqui para travar. Se a gente não tivesse conseguido abrir o porta-mala, não tinha como colocar o parafuso, né? E aí, Neto, beleza? Vamos plotar esse chevetinho? Vamos fazer uma baguncinha, né? Mano, olha só, vou te falar qual que é a minha ideia. Já viu o camaro do Renato, aquele amarelo? Vi, vi. Eu queria fazer, tipo, aquilo lá, com umas faixas e tal. Porque, mano, olha como os caras são sacanas. Na verdade, eles picharam. O número tá certo, né? Não, tá errado o número, mano. Os caras fizeram umas coisas e não sai, que é guache. E eu não sei o que essa pintura tem, mas eu acho que não tem verniz. Não sai mais, velho. E aí eu quero, tipo, dar uma escondida. Minha ideia é fazer umas faixas aqui no capô. Eles já começaram a fazer a faixa aqui, tá vendo? Mas eles fizerem... Assim ficou bom, cara? Ficou, né? Ficou muito bom. Apesar eu nem ter vindo. Então, umas faixinhas aqui no teto. Posso deixar contigo? Ó, mas uma coisa, não capricha, hein? Porque esse carro aqui, mano, é de estimação, ó. Nunca bateu, nunca arranhou. O carro é de final de semana só, tá? Eu só faço no capricho. Então tá, confio. Enquanto isso, rapaziada, a gente vai... Mano, vamos tentar instalar esse aerofólio aqui. Vou tirar as pecinhas pra vocês verem o que tem em tudo. Galera, o aerofólio já tá aqui. Tirei todas as pecinhas da embalagem. Olha só, mano. Esse aerofólio é aquele lá que é de fibra de carbono. O chevetinho vai ter um aerofólio de fibra de carbono, galera. O preço do aerofólio é mais caro que o do chevette, mano. O negócio é sofisticado, mas o chevetinho vai ficar... Mano, vai mudar totalmente a cara do chevette. A galera nem vai perceber mais o que é um chevette. Tipo, na rua, assim, os caras vão olhar. Meu Deus, isso aí parece um... Uma Lamborghini. Então é isso. A gente vai ter que furar aqui. Vamos montar já o aerofólio pra depois só fazer a furação. Mano, olha como é que tá ficando, rapaziada. Aí a gente vai fazer aquele cortezinho no meio pra fazer o detalhe. Mas, velho do céu, já ficou feio pra caramba. Depois ficar pronto vai ficar bom. Mas agora tá meio estranho, assim. Gostou da faixa, mano? Não... Top. Não curti muito, mano. Eu achei que... Por quê? Ah, não sei se o guretinho ficou legal. Não, o preto eu não sei se ficou legal, mano. Pai, olha, por que essa coisa aí você tá vendo? Não, mas nada a ver, mano. Não viaja. Ei, eu vou dizer o negócio de você. Eu acho que tinha que ser mais fininha. Me lembro... Fininha. Fininha. Neto. Eu acho. Fininha. Não, o cara aqui que manda, mano. Eu vou deixar na mão dele, eu confio. Faz do jeito que tu quiser aqui. Eu confio no teu trabalho. Mas fazer ela meio em S, assim, né? S? É, fazer ela meio desenhada. Não, mano, vai-te embora, mano. Não, os caras tão me zoando. Vamos mostrar agora o aerofólio, galera, que a gente já montou. Stil, pega lá o aerofólio, coloca aqui. Já tá montadinho ali. Agora a gente tem que ver a posição pra instalar o aerofólio, mano. Viu? Tem um novo nome pro teu chevette. Não é mais bananinha. Agora é coxinha os caras tão chamados. É, chamada só em massa. Virada em massa essa desgraça. Ah, para, mano. O carro tá zero, nunca... Ô, mano. Olha a lataria, rapaziada. Zero, zero, certo. Tá com cita guacha esse carro aqui. Ah, tá indo embora. Mano, vamos lá. Vamos ver aí como é que fica. Stil, coloca aí e agora se abaixa. Da hora ali em cima. Aonde? Aqui, ó. No teto? É. Vamos ver, tira esse negocinho pra gente testar aí. Vai ficar o top da mine aí agora. Aí, ó. Ah, vocês estão de sacanagem comigo, mano. Tá bonito. Ah, para, 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 para. Lá nos estates é assim, ó. Para, mano. Parece um carrinho de supermercado. Tá ridículo isso aí, velho. Não, vamos botar aqui atrás. Aqui atrás ficou legal, gostei. Agora a gente tem que só ver. Coloca mais pra frente aqui, ó. Vamos ver se fica mais legal aqui. Não, aqui ficou horrível, mano. É mais pra trás mesmo, mano. Aí, ó. Bem atrás no finalzinho. Aí, ó, bem no final. Mano, ficou da hora, rapaziada. Olha só. Agora eles vamos meter a broca ali pra gente instalar esse negócio. Olha lá, bota, marca aí. No carro do Renato quando a gente... Não, é o furo. Ah, mas ele não fala. Ele não fala e ele quer que a gente adivinha. O carro do Renato a gente demorou 4 horas só pra furar esse negócio. Aqui a gente vai fazer em 5 minutos. Mas hoje tu tá com nós, né? Sabe como é que nós estamos? Não, vocês manchas desse negócio? Ah, nós estamos guentos, irmão. Mano, quero ver. Trabalhei já, chevete. Cuidado, mano. Eu seguro tu... Já deu. Acerta o buraco ali? Já enfomei o chevete certinho. Meu Deus do céu. Meu Deus, estilo. Não, não, não. Vocês estão de sacanagem, mano. O chute tem problema de visão. Ah, para. Já entortou tudo, mano. Ah, tá bom assim. Tá bom, tá bom. O chute tem problema de visão, pô. Vai. Pega. Vai furar? Mas fura com cuidado, hein. Sabe furar? Sim. Aí, ó, meu chevete, buto. Ah, tá de sacanagem, mano. Agora vai. É que eu não tava fazendo força. Agora vai. Vai que quebrou o chevete, mano. Vai devagarinho, devagarinho, devagarinho. Cuidado que o chevete... Mano, é cara essa pintura. Não, eu não vou mais, mano. Eu não vou mais, então vou ter que pagar a pintura pra ele. Vai dar pro estilo. Cara, olha o que que tu fez na minha lataria, botô. Vai dar pro estilo ainda. Pô, nunca mais, mano. Nunca mais. Vai dar pro estilo ainda, tem certeza? Não tô nem acertando o buraco. Cara, vocês não sabem nem fazer um furo de... É esse buraco, tá, estilo? Vai, meu dedo. Cara, eu quero só ver se depois, na hora que a gente encaixar o aerofólio, vai entrar aqui, mano. É sério, eu tô bolado, velho. Imagina se tá tudo torto. Rapaziada, tá ficando bom aqui, mano. Tão fazendo a instalação. Apertando aqui os parafusinhos por dentro. Ó, o Neto já cavou. O cavou. Mano, ficou chique demais, moleque do céu. Com aerofólio esse carro vai ficar demais, rapaziada. Galera, o aerofólio ficou meio estranho aqui. Mas, mano, vou falar pra vocês. A maior função do aerofólio, vocês sabem, né? Servir de mesa. Vou botar aqui, ó. Tá no eventozinho. Tomar o isotônico da Nitrix. Já deixa aqui em cima. Mano, melhor coisa que tem. Ó, rapaziada. Você chega aqui, ó. Você já sabe como é que funciona, né? Sentou aqui, botou lanchinho, pá. Aqui, pá, mano. Perfeito. Isso aqui é... Opa. Isso aqui é feito pra isso, tá ligado? Aerofólio tem a única função. Servir de prateleira. É bom saber. Por quê? Porque daí eu vou botar minhas coisinhas em cima. Vem cá, boto. Quero ver se tu consegue entrar aqui. Eu vou entrar, ó. Aqui, ó. Quero ver. Vai lá. Vai lá, boto. Não, não. Ao contrário, boto. Cuidado, boto. Cuidado, cuidado. Só não pode derrubar. Desafio. Desafio. O boto tem que entrar sem derrubar as garrafinhas. Ai, tá... O cheveto tá andando. O cheveto tá andando. Olha, Bruno. Não vou te dizer, hein. Cara, mas parabéns, mano. Mandou bem. Agora é o seguinte. Tem que sair. Vamos falar a real. Eu sei, com cuidado. Tu é um pouquinho, não. Tu é um pouquinho cheinho. Mas tu é flexível, hein. Caraca. Eu sou bem, ó, ilatiçável. Chevetinho ficou pronto, mano. Do céu. Neto, obrigado, velho. Ficou top demais. Olha isso, galera. Que da hora, mano. Plotamos aqui atrás, faixinha. Fala a verdade, galera. Que... Sério, sério. Sem palavras. Agora o chevetinho parece um carro de corrida. Pra finalizar essa plotagem, mano, falta só um único detalhe. O presentinho que o Renato Garcia me deu. Eu nunca coloquei no zeto, porque ele não combina com o zeto. Agora no chevetinho, mano, vai combinar. Porque ele é tipo um mini camarinho. Vamos falar a verdade. E aí só falta a logomarca aqui do... Como é que é o nome disso aqui? Do Transformer, mano. Transformer. É, o negócio do Transformer vai ficar bonito. Ó, vamos meter a cola mesmo aqui. Mano, rapaziada, esse aqui é o Bubble Bee da favela. Ai, mano do céu, galera. Chevetinho representa, fala a verdade. Rapaziada, agora a gente tem que fazer o seguinte. Já instalamos o Aerofollow, vocês viram ali. Só que a gente tem que dar uma volta pra ver se, né, tá tudo parafusadinho, tudo certinho. Vamos dar um rolezinho com o Chevette. Se der tudo certo, a instalação foi feita com sucesso. Vamos ligar as troças aqui. Não tem alguma coisa de ruim aqui no Chevette. A hora que eu fui botar a primeira marca ali... Ô, não tava assim meu carro, mano. Mano, vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Olha só, o cardan tá caído no chão. Pô, eu te empresto o carro, mano. Vou explicar pra gente, no dia do evento lá... Tu foi dar um rolezinho e quebrou o carro. Não, não quis falar pra gente lá no dia pra tu não ficar chateado, tava legal, né, o evento. Aham, tava bem legal. Foi bem legal falando isso, né? É, foi bem legal. E aí... O Boto fez um cavalinho de pau. Mentira, Bruno, sabe o que que é? Ele falou assim, vamos arrecadar um dinheiro. Alugou teu carro pro teus inscritos andar aí dentro. E aí quebrou... Aí deu o seu olho. Eu tinha gastado 5 mil reais na oficina. Eu andei um dia e eles quebraram meu carro. Quando é que vai sair o vídeo no teu canal? Arrumei o Chevette do Bruno Barros. Logo, logo, né? Quebrou meu Chevette, mano. Não, mas ali foi a... Ficou quietinho o dia todo, não falou nada. Esperou eu ligar, achou que não ia andar, né? O que que eu fiz? Eu te ajudei. Na hora de falar a verdade, preciso não ficar bravo comigo. E aí, cabeça? Tudo bom? Como é que tá? Vem buscar os carros? Sim, né? E aí, o que que achou do Chevetinho? Ficou bonito. Gostei do aeropólio, hein? Aeropólio ficou da hora, né? E as faixas, né? Então, as faixinhas deram o charme. Parece um Camaro agora, né, mano? Parece. Seguinte, agora... Eu ia andar com meu carro agora, mas eu acabei de descobrir que o pessoal quebrou meu carro. Só que eu tava olhando ali, tem uns carros teus ali atrás, né? Será que assim pra gente matar a vontade, finalizar o dia, acabar esse vídeo, não dá pra gente dar um rolezinho? Ó, tá a minha BMW e tá o S14 do Yuji. Assim, a gente tem que ligar pra ele, né? Ah, tem que pedir pra ele? Tem que emprestar a autorização do dono, né? Então dá uma ligadinha pra ele ali e vê se ele empresta. É, só uma voltinha aqui na pistinha, só pra dar uma brincadinha. Você vai dar conta de tocar o japonês lá do S14? Eu acho que vou. Galera, era só pra instalar o aerofólio do Chivete. Ganhei de graça aí uma voltinha no S14, volante do lado direito, mano. Vocês não tão olhando invertido, não. É tudo ao contrário, mano. Eu me embabaco todo com esses carros que são ao contrário. Vamos dar uma voltinha. O cabeça já vai querer andar comigo. Mas vamos dar uma voltinha sozinho pra nós aprenderem a andar nesse negócio sozinho aqui. E o carro é turbo, moleque! Ah! Ah! Olha, já peguei, mãe. Duas voltinhas, vou andar pro cabeça agora. E aí? Ah! E aí? Ah! Ah! Ray? Ah! Ah! Eu? Rapaziada, que rolê maluco, mano BMzinha, Silvia S14 Foi só um rolêzinho rapidinho, mano Só pra gente finalizar esse vídeo, porque eu queria andar com o Chevette Mas o Chevette quebrou, a gente aproveitou que o carro tava aqui E a gente deu um rolêzinho, galera, que experiência Tipo assim, dava pra gravar um vídeo só disso Porque eu nunca tinha andado nesse carro Um S14, motor turbo, do lado direito Mano, pra mim, muita novidade Eu tive um minuto pra aprender Duas voltas, na terceira já tava andando Gostei demais, e uma das dificuldades que eu tive E eu vi que não é tão difícil, que é Andar do lado direito, mano, é meio complicado, confunde Mas eu acho que deu pra tirar de letra Não deu nem tempo de mostrar o carro pra vocês, rapaziada Olha só, que carrinho da hora, mano Muito top, vai dizer que não buga A cabeça de vocês, o carro do lado direito Mano, olha só, passar marcha Tem que passar com a mão esquerda, velho É muito estranho, mas o carro tá muito bem montadinho Muito bonito Agradeço o pessoal aí da Radiax que me emprestou o carro Então é isso, galera Finalizando o dia, finalizando o vídeo de hoje Vocês gostaram do chevetinho Com o aerofólio, com a plotagem É zoeira, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado Galera, se vocês gostaram do vídeo de hoje, mano Não esquece de deixar aqui o like Se vocês quiserem ver mais modificações No nosso chevetinho mais rolê de drift Se inscreve aqui no canal e fica ligado em tudo Então é isso, eu sou Brumbaro Vou ficando por aqui Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri